É um novo aprendizado, então assim, acordar todo dia com essa disponibilidade para esse aprendizado, para o aprimoramento. E aí, à medida que você vai, é como se você dissesse, eu estou disponível, eu estou aqui disponível, estou aberto, as informações começam a chegar. Impressionante. Quando começa a chegar de maneira aleatória, aparentemente aleatória, as coisas começam, os recados começam a chegar. E isso tem a ver exatamente com isso que nós falamos aqui, a questão da fé. É você confiar, então quando você confia e se lança, e aí se lançar significa, eu estou preparado para o desconhecido. Porque se você quiser o conhecido, significa fazer alguma coisa todo dia. É uma frase de Einstein que diz, é loucura você querer esperar, criar expectativas novas sobre a sua vida, fazendo a mesma coisa todo dia. A pessoa reclama, 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 olha o seu pé e diz, está fazendo alguma coisa tudo? O que você está? Está inovando? Está fazendo? Você está? A pessoa vai lá, faz a mesma coisa todo dia. Você alimenta do mesmo jeito, vê o mesmo programa de TV, de rádio, lê o mesmo livro, fala com a mesma pessoa. E como é que vai sair de onde essa coisa inovando? Onde é que vai sair? Não tem, bom. Isso tem que ser gestado dentro da gente. Isso tem que ser motivado por novas experiências. Entendeu? Então você tem que mudar o seu campo vibratório. E aí isso requer essa coragem, você vê que é coragem, nós vimos uma questão das fraquências. Então essa coragem de você ir além dos seus próprios gritos e entender que o que vier vai ser bom. Porque você está jogando o jogo dentro das regras. Agora se você está jogando o jogo, atirando no seu pé e está esperando que vai e a coisa vai acontecer, não vai funcionar. Então você está jogando o jogo, atirando no seu pé e está esperando que vai ser bom.